Fala minha gangue, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma corrida no céu pessoal e eu acho que vai envolver o panto, quem aí gosta do pantinho? O pantinho é top galera, olha só quase que uma pessoa foi atropelada, que isso, e tem uma pessoa muito feliz aqui ó, tem uma pessoa muito feliz, cadê, 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 aqui ó, ó o Kelvin aqui ó, tá dançando meninão, tá dançando, vou até postar milão nele aqui ó, milão nele aqui ó, milão nele aqui porque o O menino tá dançando, então pessoal, aquele likeão raiz, aquele likeão de respeito pra dar sorte pessoal, diz a lenda aí, que a cada like de vocês, cada joinha, eu tenho mais sorte aqui no GTA, então se eu fosse vocês deixava muitos likes aí pra eu chegar em first né, chegar na primeira posição, então vamos bombar aí pessoal, vamos representar, explode o dedo nesse like tá bom? Mano, eu tenho que abrir muita vantagem aqui no começo, porque isso aqui vai ser o problema, olha no mapa o tanto de gente que tem, tem muita gente no mapa, isso aqui vai ser um tumulto, um transtorno gente, assim, sem igual, então é muito importante eu explodir agora no mapa e na calma, sem bater ninguém, tá ligado meu parça? Olha, o maluco ali também não tinha como se salvar, mano, ele não tinha como se salvar gente Ah moleque, nem como faz que a gente tá online? Mano, o tanto de rampa aqui vai ter, quem fez foi o Neto Araújo, eu tava com uma saudade já das corridas dele, e hoje ele acabou lançando essa corrida aqui, brabíssima, muito brabíssima, quero só ver o que que vai rolar em família, tem que ficar calmo hoje, hoje tem que ficar calmo, olha, é um parqueiro no céu, vai envolver algum escorregador, eu já tinha visto na capa da corrida que ia envolver um escorregador, Ah, mas o pessoal já tá me seguindo, ó, segue o líder então, segue o líder O pessoal tá seguindo o líder já, mano, ah moleque, tão seguindo o líder, eu que sou o líder, pessoal, mano, eu tô com medo da galera, mano, tem muita gente profissa aqui Ó, mais profissa do que eu? Só eu Só eu, pessoal, pra ser mais profissa do que eu Ó, o meninão ali passou, dale que dale Calma lá, mantenha a calma aí, porque aqui é filinha, hein Aqui tem que manter a filinha, pessoal, não tem essa Aqui, ó Show Aqui tem que Vim antes, ó Chamando aquele cavalinho de pau Dos campeões Porque hoje Olha, a galera tá muito profissa já Na minha cola Eu tenho que abrir muita vantagem Qualquer deslize deles ali vai ser fatal Qualquer, qualquer vacilão deles ali, mano Qualquer vacilão deles ali, mano, esquece, papai Eu acho que a gente já errou, mano Tinha que vir aqui, ó Boa, valeu, meu brother Você é o campeão dos campeões Era pra cá que a gente tinha que ter vindo, ó Trolei Ainda que eu consegui voltar, gente Mano, tive muita sorte Filha da mãe, mano Eu tento dar uma de espertão Mas a gente acaba se dando mal Não tem nada a ver, mano A gente tava fazendo um negócio Fiz um negócio mó louco lá Mas não tinha nada a ver, gente Nada a ver, irmão É só passar na rampinha ali E seguir reto E a gente tava dando uma Mega volta, meu Aqui, ó Hum Não me lembrei dessa Volta, Lipão Ok Passei Tem que ir na manha Boa Nossa, eu fico travado às vezes em uns obstáculos que todo mundo passa Aí depois tem uns obstáculos que eu acho mais fáceis, assim Tipo, quer dizer, mais difíceis E pode ser uma tentativa Ok Passei já o fliposo Esse flipinho aqui foi top, galera Topzeira demais E vamos lá, hein Eu falei pra vocês que ia ter um slide Eu vi na capa da corrida que ia ter um slide muito louco Tô Mega ansioso Pra fazer esse slide Provavelmente vai envolver o Panto mesmo Que rampa que é essa? Caraca, que rampona que é essa? Vou lançar a braba aqui, ó Lancei Nossa, que rampa massa de Panto Vamos que vamos Alta velocidade de Panto O Panto é um carrinho que ninguém dá nada pra ele Mas coloca um nitro na pista E uma mega rampa Negócio fica monstro Ladrão Quem aí viu essa? Que ladrãozinho, mané Ih, rapaz A cara fez isso daqui, ó Mó ladrão, mano Puxou o pai, mano Tem que tomar Mano, mas na boa Tem que tomar cuidado, pessoal Tem muito ladrão aqui na gangue, mano Ai, família Eu sou ladrão mesmo, família Roubei o coração da liposa Essa nem foi boa, hein Essa nem foi boa Essa daqui foi boa, pessoal Quem achou que essa foi boa, mano É nós Tamo junto Roubei o coração da liposa, mano Ó, já tô em primeirão de novo, hein Ok Agora a gente dá aquela esperadinha aqui Monstra Tem que lançar um outro lupinzinho aqui, ó Outro lupinzinho, meu irmãozinho Lancei o lupinzinho aqui Brabo dos brabo dos campeões Pô, essa parte aqui é... Um pouquinho delicada Ui, pensei que não ia dar boa, mano Porque eu sou campeão De no último obstáculo Eu caí Bizarro Chegando no último obstáculo A gente se dá mal Meu, eu nunca tinha feito uma rampa assim, ó A gente usa a trave, pessoal De... De... De futebol, ó Pra rampar Que massa Muito louco Peguei mais um checkpoint E nada de aparecer o famoso Slide que eu falei pra vocês Um escorregador Zinho, meu irmãozinho Ok Muita calma nessa hora Muita calma Passo aqui Já tem gente ali no... Naquela trave ali Que eu mostrei antes Só acelerar, hein Ah, a gente vai pra uma outra etapa De skill test Esse skill test aqui Dividido em... Sei lá Duas, três etapas A gente fez o skill test Antes lá na plantação, né Aí agora a gente tá aqui no céu E depois Dale Foi Foi Não Ufa, mano Nossa, me caguei, véi Mano, eu pensei que eu não ia pegar esse checkpoint aqui Depois de ter feito toda essa sequência ali Bonita Nossa, que susto Que susto, que susto que eu levei Eu pensei que não ia dar pra pegar aquela sequência Aquele... Aquele... Aquele checkpoint ali da transformação Mas deu boa Ó, o Igor BMX, pessoal Que é o meu editor Ele tá jogando aqui comigo Tá levando uma surra, velho É, editor Pra bater aqui Eu, mano Tem que ser bom, mano Tem que ser bom Tem que ser bom Mano, tem que ser bom Que louco Slide de container Ah, eu tava seguindo certinho Chegou no final Minha moto O quê? Já tem uma pessoa aqui na minha cola Não é possível Sendo que eu não errei nada Mal vacilão Vai errar aí Errou Bem feito Bem feito Ah, meu tempo Tô nervoso Pô Eu aqui, sim Tive um ótimo desempenho Do nada O Kawan Chega na minha cola O Kawan Tá de hack Ó, aqui tem um Um slidezinho Tenho que pegar uma velocidade aqui Pesada Show Aqui a mesma coisa Vai cair Kawan Caiu Quis me passar Tá maluco? Ele quis me passar Vê se pode O negócio disse Meu irmão Três Dois Um E foi Aê Peguei o checkpoint Ó Tem uma caixa ali Que não deixa a gente passar Então a gente Se obriga A dar toda A volta A gente dá toda A volta aqui Nesse Nesse tubo E aí passa Ó a linha de chegada Daler Mano Eu acho que não tem mais como Eu perdi essa minha posição Não tem mais como Eu explodi do começo ao fim Na real Né Praticamente Eu fiquei a corrida toda Na primeira posição Ok Passei E era Essa parte aqui Que eu tinha visto Na capa da corrida Slidezinho de planta Ó A não ser Eu só vou perder a posição Que se isso aqui For difícil Né Ah não Mas tá tipo Não tá voando Então vai ser top O parkour do Lipão Em primeirão Tamo junto Bem legal pessoal Teve algumas partes Mais raiz Né Nesse skill test Achei muito louco Espero que vocês Também tenham gostado Então não saiam do vídeo Sem explodir o like Aí E não saiam do vídeo Também Sem se inscrever no canal Que tá lá Em Os 10 milhões Os 11 milhões E é isso gente Um abração aqui do Lipão Até a próxima e foi Tchau Tchau